Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula a respeito de construção de sites. Hoje vamos falar a respeito dos objetos globais, date, math, string e object do javascript. Diferente dessas classes que existem em java como classe, date, math, string e object, aqui a gente vai chamar eles de objetos globais, porque o javascript não trabalha diretamente com a noção de classes, ele não é orientado a objetos, apesar de que ele trabalha com objetos, com atributos, com métodos, mas ele não é orientado a objetos completamente. Diferente da SMA6 que muita gente está utilizando, que essa sim é orientada a objetos e segue a mesma sintaxe. Mas, voltando aqui, a gente vai falar hoje então da date, para que a gente possa finalmente manipular datas, math, para utilizar algumas dessas funções dessa biblioteca de matemática, para calcular mínimo, máximo, etc. A string, e aí a gente vai ver algumas funções, alguns métodos que servem para manipular strings da mesma forma como a gente tem em java, e finalmente alguns métodos da object, ok? Bom, começamos então com a date, né? Ela permite armazenar objetos do tipo date, né? Que o date, ele permite guardar informações de data e hora, tá? E aí um exemplo de como eu posso criar é esse aqui, eu coloco o nome da variável que eu quero, com, assim, a palavra reservada var, a gente já explicou quando usar e como utilizar, né? Recebendo um novo objeto que eu vou criar a partir do construtor date. Veja que eu posso criar ele vazio, se eu usar o, com o parâmetro vazio date, ele vai criar um objeto com a data e hora atual, vamos ver. Então, vou criar um objeto aqui hoje, se eu venho o date. Bom, ele até já mostra aqui embaixo, né? A informação. Hoje, está aguardando quinta-feira de março... Deixa eu... Ah, queria de novo, desculpa, eu ia fazer isso aqui, né? Só para acessar. Então, quinta-feira, 26 de março de 2020, 7 horas e 59 minutos, batendo aqui com o meu relógio, né? Horário padrão de Brasília, 3 horas a menos em relação ao Meridiano Greenwich, tá certo? E aí eu vou depois ver como é que a gente pode fazer para sacar cada uma dessas partes. Inclusive, que eu tenho um exercício no meu site, que eu chamo para pegar essa informação do jeito que está aqui, que isso aqui a gente pode se converter para string, o date vem desse jeito, para um formato que seja mais amigável, né? Para nós aqui no Brasil. Não vai chegar nisso ainda. Mas, vocês viram que eu criei, só fiz criar a partir do consultor date, e ele já cria com a minha variável, com o objeto, contendo as informações da data e hora atual. Se eu quiser passar dia, mês, hora, ano, minuto, segundo, etc, né? Eu posso... E aí ele vai criar com aquela data que eu passar. Nessa ordem, primeiro ano, depois o mês, dia, hora, minuto e finalmente segundo. Posso passar somente um valor. Por exemplo, se eu criar aqui, ó... Natal recebendo new date, 2015, 2015 estava lá? Não, 2017. Vamos atualizar, 2019. Criei um objeto. Aliás, ele está criando aqui, desculpa, ele está criando aqui a partir do consultor de milissegundos, tá certo? Eu falei que se passar um só, mas tem que passar mais de um, tá certo? Porque se eu passar um só, ele também tem um consultor, o date, que é baseado no número de milissegundos, a partir de 1969, né? Na verdade, deveria ser 1970, mas está sendo a partir de 1969 aqui o horário, né? Aí, por isso que eu não posso colocar só o ano. Deixa eu colocar aqui o mês e o dia também, né? Mês 12, 11, né? Por que 11? É... Que, inclusive, vocês vão ver aqui. É porque, na verdade, o mês... O primeiro mês para eles é zero aqui em JavaScript, tá certo? Então, em JavaScript, mês 0 é o janeiro e mês 11 é o dezembro. Dia 25. Pronto, criei. E aí, agora sim, tá correto, tá correto, tá? Foi até bom isso aqui, né? Esse erro, né? Esse erro que dessa vez não foi proposital, né? Eu esqueci que tem um consultor também a partir de milissegundos. E aí, no caso, se eu passei de 2019, está contando 2.019 milissegundos. Veja aqui, ó. Ele começa a partir de 31 de dezembro de 1969 às 21 horas. Ah, tá certo. Tá certo. É porque, realmente, é a partir de 1º de janeiro de 1970, como o padrão Unix, que todo mundo utiliza de timestamp. Só que, como a gente tem o Meridian Greenlit atrasado em 3 horas, por isso que aí volta 3 horas e fica 1969, tá certo? 31 de dezembro de 1969. E eu botei aqui 2.019. Como aqui é milissegundos, significa 2 segundos e 19 milésimos de segundo. Então, veja que aqui está batendo agora, né? Se aqui fosse zerado, seria 1º de janeiro de 1960, às 0 horas, 0 minutos e 2 segundos que eu passei. Como o Meridian Greenlit aqui é 3 horas atrasado, eu fui só mostrando essa outra hora, né? Então, realmente, só não posso passar com um número só, a não ser que eu queira partir do timestamp, número de milissegundos. Eu não ia entrar nesse assunto, mas é interessante comentar. O uso de timestamp é interessante porque ele foi padronizado, tá certo? Então, é uma forma de você representar a data com um longint que foi padronizada na maioria das linguagens. Então, na maioria das linguagens, 1º de janeiro de 1970, às 0 horas, a partir dali, a cada milissegundo, eu vou contando o número de milissegundos, segundos, minutos, etc., para calcular a data. Então, se você tiver uma dificuldade com alguma linguagem porque, de repente, ela representa a data diferente do que você espera, use sempre timestamp, tá? Então, você pode pegar o timestamp do UBAN e usar ele para criar um objeto aqui. Em Java também aceita, eu construo com timestamp, tá? E aí, ele vai construir com a data e hora correta, sempre, certo? Mas, voltando aqui, né? Então, eu construí só passando ano, mês e dia, tá certo? Lembrando que o mês, para a gente, começa no zero, tá? O mês de janeiro é mês zero. E aí, veja que ele está dando certinho aqui, o mês 11, dezembro, né? 25 de dezembro de 2019. Aí, me diz aqui que essa data vai ser uma quarta-feira, né? Aí, zero horas, tá? Por que as zero horas e zero minutos e zero segundos? Porque eu não passei as informações de hora, minuto e segundo. Se eu passar, estou criando aqui um date, que vai guardar não só a data, né? Aí, agora, eu colocaria 24, né? Porque eu vou colocar a hora da ceia. Vamos supor que a gente vai fazer a ceia, mas 21 horas, né? 21 horas, minutos, zero segundos. Pronto. Criei. Veja que agora está aguardando aqui, que é as 21 horas. Levando em consideração que eu estou no timestamp, né? No timestamp, não, desculpe. Que eu estou a 3 horas do Median Greenwich, tá? Ele mostra na hora local. E ele tem que mostrar essa informação, porque fica fácil de converter para outros horários, de outros lugares, tá certo? Então, eu posso construir meu objeto date vazio, muito prático para poder pegar data e hora atual, tá? Ou passando o timestamp, que eu não coloquei aqui no slide, mas eu posso passar o timestamp com milissegundos, tá? Um número inteiro representando o número de milissegundos, desde a de 1º de janeiro de 1970. Ou passando o ano, mês, dia, hora, minuto e segundo, tá? Bom, e aí quais são os métodos que eu tenho que eu posso utilizar com o objeto date? A gente já viu que o criar é facinho, né? Criei aqui o Natal, o hoje, etc. Mas e se eu quiser saber a data do mês? Se é dia 25, 27, 29, eu uso o get date. Deixa eu limpar aqui que está ficando cheirinho. Natal.getDate me retorna a data. Por que está retornando 24? Porque eu coloquei a hora da ceia, né? A gente ceia no dia anterior, né? Se eu usar o get month, ele vai me retornar o mês. E aí, lembrando, o mês de dezembro é o 11, o mês de janeiro é o 0. O ano começa com o mês de janeiro sendo 0, tá? Isso é importante, porque as pessoas às vezes se confundem, querem criar dezembro, né? Vamos fazer agora errado aqui, de propósito. 2019, aliás, vou botando 2019, nós já estamos em 2020, por favor, me desculpem. 2020, mês 12, 25, né? Ainda não saí de 2019, né? Já estamos em março, terminando o máximo, mas ainda não saí, né? Pronto. Veja que se eu criar com o mês 12, não existe o mês 12. Então, ele vai calcular o quê? Que é do ano seguinte. Veja que ele incrementou 1 ao ano, né? Para poder zerar, e aí voltou para janeiro, tá? Então, veja o erro que eu cometi. Eu pensei que seria 25 de dezembro de 2020, só que 12 é os 11 meses do ano, mais 1 mês. O último mês foi 11, 12 é janeiro, virou o ano 2021. Olha o erro que eu cometi. Então, nós temos que criar sempre diminuindo 1, tá? Para poder ficar correto aqui. Então, o primeiro mês é 0. E aí o get month funcionou aqui certinho, né? Get full year, né? Por que get full year? Ele também tem o get year, mas ele retorna o ano só com os dois últimos dígitos. E aí, no caso, para 98, 99 funcionava certinho. A partir de 2000, aí vem com o número 1 aqui na frente, né? Para poder dizer que é 2020, né? Então, o que é que aconteceu aqui? Se o ano fosse 1990, deixa eu criar aqui. Get year. Ele me retorna só os dois últimos dígitos. 90, como a gente fazia antigamente, só representar com dois dígitos. O problema disso é que quando a gente vai para 2020, ele não zera, né? Não fica 2,0. Ele ainda deve ficar 120, né? 121, 122. E aí fica meio estranho. Por isso, a gente vai preferir utilizar sempre, né? Ou na maioria das vezes, eu geralmente não vejo necessidade do get year. Geralmente, eu uso get full year, que ele já retorna com os quatro dígitos, tá certo? E ele retorna corretamente em 2020, em vez de 120, né? Que ali o 120 é por quê? É de 1900 mais 120, para poder chegar no número correto. Então, a gente vai estar trabalhando mais com get full year. Get hour, se eu quiser o número de horas. Perceba que é no plural, tá? Se eu usar get hour, assim, ele está dando um erro já aqui embaixo, está vendo aí? Get hour não é uma função definida. É get hours. Ele está me retornando zero, né? Porque eu recriei o objeto, não está mais aquele que eu criei com hora, né? Deixa eu criar de novo com hora. Aqui. Na véspera, às 21 horas. Se eu acessar aqui... Ele me retornou às 21 horas, tá? Mesma coisa para minutos e para segundos. Não vou repetir, porque funciona do mesmo jeito. Vai mostrar quantos minutos e quantos segundos tem, tá? Get day, retorno dia da semana. É como eu falei na última videoaula, né? Começando o domingo como sendo zero. Então, Natal, é que dia da semana? Dia 2. Veja que aqui é uma terça-feira. Domingo é zero, segundo é um, terça é dois. Então, começa no zero. Isso é importante saber, que a gente vai ter um exercíciozinho que vai precisar disso, né? Para poder calcular corretamente e imprimir o dia da semana em português, tá? O método toString, padrão, né? Muitos objetos aqui possuem. Ele vai retornar uma string. Veja que é uma string igualzinha àquela que a gente estava vendo ele gerando na tela, tá? Fica bacana? Nem tanto. Porque veja que o dia da semana não vem em português. O mês é a sigla em inglês, né? A abreviação em inglês. É com o... É chamado de timestamp novo, né? Com o fuso horário aqui da forma que geralmente quando a gente imprime, a gente geralmente não mostra, né? Então, minha recomendação em um dos exercícios é justamente criar um método que vai pegar a data e vai imprimir num formato mais aceitável, né? Um formato mais próximo do que a gente faz. Eu vou deixar esse exercício, o link para ele, na descrição, tá? E aí qualquer um pode fazer esse exercício. Então, eu tenho esses métodos para pegar as informações e tem os sets também, né? Os métodos para poder trocar uma informação. Se eu quiser trocar a data, o dia do mês. Ah, não. Natal em família não vou poder fazer mais no dia 24. Adeu para ser no próprio dia de Natal mesmo, dia 25. Aí eu quero trocar a informação aqui. Usei um set date. Ele está me retornando isso aqui, é o timestamp, que ele me retorna quando eu troco, tá certo? Ele me retorna o timestamp. Se eu imprimir aqui, veja que agora trocou do dia 24 para o dia 25, tá certo? Set month para poder trocar o mês. Ah, não. Esse ano está muito corrido. Não vou conseguir mais fazer em dezembro. Então, vou antecipar para final de novembro, né? E aí eu vou fazer aqui set month. Novembro, mês 10, né? Para a gente é mês 11, mas a gente diminui 1, porque o primeiro mês aqui é 0. Alterou. Veja aí, agora está sendo dia 25 de novembro, tá? Antecipei o Natal em família. Mesma coisa se eu quiser acertar as horas, minutos e segundos, tá certo? Então, quanto ao date é isso. Não tem muito segredo, tá? Dessa forma eu consigo pegar o dia da semana, usando o getDay. Date para o dia do mês, né? Mês e o ano, vou usar o full year. Horas, minutos e segundos, tá certo? Bom, e agora vamos falar um pouquinho da math. A math é um objeto, a gente vai chamar aqui assim. Apesar de que eu gosto muito de chamar de biblioteca, porque ele tem várias funções que auxilia a gente na constância dos nossos aplicativos. E aí ele tem uma propriedade que retorna à constante de Euler. E, não é muito comum ele utilizar, mas eu posso utilizar bastante o pi. Por exemplo, o cálculo de uma circunferência ou para o cálculo da área de um círculo, né? Então, vamos supor que eu quero calcular a área de um círculo, né? Então, deixa eu limpar aqui. Vou criar uma variável raio aqui. E aí agora eu quero criar uma variável área que vai guardar a área de um círculo de raio 5, né? Eu poderia colocar aqui o valor, né? 3.14159264, né? Como sendo a aproximação de pi. Mas também posso utilizar a constante que tenho nesse objeto global. Eles preferem chamar assim, tá? Olha aqui, uma aproximação. 3.14159265, tá? E segue aí, né? Eu vou poder utilizar aqui agora para calcular a área. A área recebe pi vezes o raio ao quadrado. Não falei ainda, mas tem... Cadê? Ah, não incluí aqui. Mas eu tenho a função... P.O.W.Power, né? Que é muito comum. Também existe na... Essas duas funções... Tanto a constante quanto a função existem em Java e outras linguagens, tá certo? Para elevar alguma coisa ao quadrado, né? Raio ao quadrado. Raio, né? Base expoente do meu cálculo, tá? Ela não tem a função S.Q.R., que seria quadrado, tá? Mas tem a S.Q.R.T., que é a função para calcular a raiz quadrada, né? Square root, tá? Raiz quadrada. S.Q.R. não coloca por quê? Porque eu tenho a power. Então, eu uso ela e passo, né? Base expoente, é mais prático, né? Vai servir para cúbico, a quarta potência e assim por diante. Calculei, tá aí, ele já imprimiu o valor, né? Área igual, então, a 78.5398.000, certo? Então, eu posso utilizar a constante π, bastante utilizada por nós, né? Principalmente em simulações de movimento, etc., de objetos. Usei bastante quando construía jogos. A constante de error não é tão utilizada por nós, mas se você pesar em algum projeto, você tem aí a constante também. E tem as funções, por exemplo, se eu quiser o valor absoluto de um número. Vamos supor que eu tenha a posição X, com sendo menos 30. Se eu quiser saber só o valor absoluto, ou seja, sem o sinal, eu posso, em momento, chegar e usar a função absoluto, tá? EBS, que ela já me retorna o valor sem o sinal, tá certo? Um outro jeito que eu poderia fazer se não existisse isso era o quê? Eu teria que criar uma variável auxiliar para receber o valor disso. Se X fosse menor que zero, menos X. Se não, o X, né? Faria mais ou menos isso aqui, ó. Olha só o trabalho. Se X menor do que zero, então retorna menos X. Caso contrário, retorna X. Pronto. Aí, agora sim, eu tenho um lugar com o valor dele sem o sinal, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho. É muito mais simples. Simplesmente utilizar a função EBS. Eu também tenho um sinal, que é para poder retornar o valor arredondado para cima. Então, vamos lá. Vamos criar agora uma variável X que vai receber... Demorou um pouquinho para atualizar aqui. É 4.4. 4.4. Então, se eu aplicar a função sinal nele, ele vai arredondar para 5. A outra, né? A oposta, que é arredonda para baixo, é a Fluor. Que tornou 4, tá? E eu tenho a Round. Que aí, a Round funciona como a gente conhece. No caso, números positivos, né? De 0.5 para cima, é arredondo para mais. Abaixo disso, é arredondo para menos. E no negativo, o contrário, né? Porque 0.5 significa que está mais próximo do próximo número negativo abaixo. E aí, ele inverte, tá? Então, está aqui o exemplo do Math.Round. Se eu quiser o máximo ou o mínimo de um intervalo de números, não tem problema. Função máximo. Vou colocar aqui os números 5, 3, 10 e 1. Ele está me entrando que o maior número dessa sequência é o 10. Se eu quiser o contrário, ele me tornou 1, tá? Então, bem prática essas funções também. A gente já teve vários exercícios que a gente precisou saber quem era o mínimo e quem era o máximo. Minha sugestão é reescrever aqueles exercícios agora, utilizando as funções MathMin e MathMax. Você vai ver que vai ficar bem mais prático, né? Já que eu tenho agora essa possibilidade. Um outro jeito de fazer isso, para dois números somente, seria testar cada um deles. Mas e com 3, com 4, com 5? Veja como fica mais prático assim, né? Em vez de eu ter que testar um por um os números, a função já pega uma cadeia de valores e compara eles e me retorna o maior, se for a Max ou o menor, se for a Min. E por fim eu tenho uma função Random, que inclusive tem alguns exercícios, opa, no meu site, que eu vou deixar o link aí embaixo, que utilizam a função Random, tá? Para justamente calcular um número aleatório. Cada vez que eu chamá-la, ele calcula um novo número aleatório, então percebendo? Só que sempre no intervalo de 0 até 1, não incluindo 1. Fechado no 0, então pode sair 0, apesar de que é muito difícil, né? E vai até quase 1, até 0.99999, né? Então, vocês estão vendo aí, né? Ela segue um padrão a partir do timing do relógio, né? Se eu quiser fazer um Random de dois números, inclusive é parte da atividade, eu vou mostrar só um pedacinho aqui, né? Eu posso fazer isso aqui. Merck.random. De onde está o impaciente aqui, acordou agora há pouco. Eu vou multiplicar por um número, veja só. Com isso eu consigo um número aleatório, que vai agora de 0 até quase 10. Até 9.99999999, né? Porque ia de 0 até quase 1, aqui é a mesma coisa. E aí eu posso, depois disso, simplesmente arredondar. Ainda não, desculpa, vou usar o floor, né? Porque se eu usar o seio, ele vai fazer um número de 1 até 10. Ou melhor dizendo, de 0 até 10, caso caia certinho no 0. Como eu não quero o último, né? Se eu quiser de 0 até 10, eu vou ter que fazer aqui até 11, tá? Fica a dica. Como eu não quero o último, eu vou arredondar com o floor, tá certo? Para arredondar para baixo. Outro jeito também que eu posso fazer para arredondar é usar a função int. Que ela vai se comportar... Aliás, desculpe, a int não está reconhecendo aqui. Teria que ser parse int. A gente não está definindo, teria que ser parse int, desculpe. Ou o number também. Também posso utilizar number, tá? Mas, vamos ficar por enquanto só com o mf.flur, que aqui já é suficiente para a atividade que vocês vão precisar fazer, tá? Então, mf.flur, passando a função mf.random, tá? Int não. Eu posso usar parse int. Poxa, por exemplo, mas você falou que parse int é para fazer o parse de número inteiro, né? De string para inteiro. Mas ela funciona com qualquer informação. Então, se eu passar o número, ele vai fazer um truncamento da casa final. Ele vai converter aquilo para string e depois converter para número, truncando a parte final, tá? Deixa eu ver. Falei dessas funções aqui. Não existem só essas. Veja aqui, ó. Tenho funções para arco, cosseno... Isso aqui até já esqueci. Arco, cosseno... Essa aqui eu acho que é o inverso do arco, cosseno, se não me lembro. Arco, seno... Arco, tangente... Cosseno, seno, tangente, exponencial... Logaritmo, né? Logaritmo neberiano também. Qual mais? Raiz quadrada, tangente... Truncamento, trunque. Também interessante, trunque. Ela funciona parecido com o flur, né? Sempre arredondando para baixo. A diferença é que o trunque e o flur vão se comportar diferentes quando eu estou trabalhando com números negativos, né? Porque aí o flur vai arredondar para baixo e aí vai jogar para um número mais negativo ainda, né? Enquanto que o trunque, nesse caso, se comportaria parecido com a série e ajudaria para um número mais acima, né? Bom, vocês podem investigar à vontade as outras funções que existem aqui na biblioteca Math, né? O objeto global. Mas agora a gente vai ter que passar para o próximo, tá? Eu quero que essa aula seja um pouquinho mais sucinta do que as outras. Vai ficar cortando um pouquinho o texto aqui no canto quando eu colocar a webcam, né? Eu peço desculpas. Mas não tinha como ajustar isso aqui de forma rápida, né? Então, a string, como você já conhece, vocês já viram várias vezes em Java. Estão vendo agora também em JavaScript, né? E eu tenho, por padrão, a propriedade length. Então, vou criar aqui uma variável texto. Recebendo Olá, mundo. Se eu testar aqui o comprimento dela, ela possui a mesma propriedade que existe em Array. O length no Array vai retornar o número de posições no Array. Aqui é a mesma coisa, só que o número de caracteres. 11, né? Se contar, vocês vão ver que Olá, mundo. Até a exclamação tem 11 caracteres. Se eu utilizar a função charAt passando em uma posição, ele vai retornar o caractere daquela posição. Então, por exemplo, o texto. Qual é o caractere que está na posição 0? A primeira. É o O. 2. É o A, né? Ele me falou que tem 11. Então, a décima vai ser a exclamação. Se eu botar a décima primeira, como não tem caractere na décima primeira posição, ele vai me retornar sempre a string vazia. Está vendo? Ele me retorna uma string vazia para dizer que não tem caractere naquela posição. Até a décima, né? Que é a décima primeira posição nele, eu vou ter caracteres. Eu posso retornar também o índice de uma substring. Veja só. Essa substring pode ser um caractere. E aí funcionaria como se fosse o oposto do char at, né? Veja. Posição do caractere exclamação. Ele está na décima posição. Fica aparecendo o oposto do char at. A diferença é que aqui, não obrigatoriamente, tem que ser um caractere só. Eu posso passar uma string. Então, de repente, eu posso colocar aqui uma substring, no caso, que a gente vai chamar. Porque é uma string que está dentro dessa string. Por exemplo, mu. Veja que ele percebeu que o mu está aqui, na posição 5. O que é a posição 5? É 0, 1, 2, 3, 4, 5. É onde começa a minha substring. Tá? Poderia ser só m, n, o n. Aí está colocando a posição de começa, que é essa daqui. Se ela não existir, deixa eu botar aqui um outro caractere. Pronto. Não existe a substring lá dentro. Da mesma forma que o indexOf de array retorna a menos 1 quando não encontra, e de 0 em diante quando acha, aqui é a mesma coisa. Então, se eu quiser saber se uma string está ou não dentro dela, eu posso testar se minha variável .indexOf, a string, quero saber se está dentro dela, for diferente de menos 1. Quando for diferente de menos 1, ela está. Se não for diferente de menos 1, ela não está lá dentro. Tá? Olha só. É... Foi um olamundo. Se texto.indexOf palavra mundo for diferente de menos 1, ou seja, se ele encontrar a palavra mundo lá dentro, eu vou colocar um alert aqui. Mostra a mensagem e achei. Opa! Desculpa. Faltou um O aqui. Pronto. Ele achou, e por isso ele gritou aqui, achei. Veja que se eu trocar aqui, em vez de mundo por pessoa, ele não mostrou nada, porque ele não achou a string pessoa lá dentro, e só quando achasse, né? Veja, só quando for diferente de menos 1, ele ia mostrar o alert. Então, ele não achou dessa vez. Eu também tenho o replace, onde eu posso passar uma nova string, desculpa, uma substring antiga, e qual eu quero que troque. Então, por exemplo, em texto, eu quero que substitua a palavra mundo pela palavra pessoa. agora, agora texto, é, desculpe, ele retorna a string, né? Ele retorna a string, alterada, mas ele não altera o objeto atual, né? Igual, a quando a gente fazia concatenação de Arrays, né? Então, ele devolve uma nova, né? Vou colocar aqui que substitui, vou depois até trocar isso aqui, desculpe. Ele, na verdade, devolve uma nova, ele não substitui nela, tá? Então, eu teria que guardar nela, né? Como a gente fez lá. Mundo, pessoa, pronto. Aqui sim, agora eu estou guardando, e aí texto agora tem um valor alterado, tá? Isso faz sentido, ele não trocar diretamente nela, é muito útil, porque se você quiser reaproveitar aquela mesma informação que tinha anteriormente, você teria perdido, né? Dessa forma não. Então, ele devolve uma nova string, contendo o conteúdo que tinha em texto, só que trocando. Então, se você quiser trocar dentro de texto, tem que atribuir a texto. Slice, passando início e fim, vai retornar uma substring, contendo da posição inicial até a posição final. Vamos fazer o teste aqui. Texto, ponto, slice, posição zero, eu troquei pessoa por mundo, mundo por pessoa, deixa eu ver o tamanho dele. Texto, ponto, comprimento, agora tem 12 caracteres. então, vou querer da posição 3 até a posição 9. Pronto. Da posição 3, 0, 1, 2, 3. Começou na vírgula, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perceba que a última posição ele não inclui. É dali até aqui, excluindo a última posição. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a 9 ele não incluiu. Então, terminando na posição fim, quase, na verdade, terminando na posição fim, mas é novamente exclusivo, ele não inclui o final. Mas se você quiser, dali em diante, vamos supor que eu quero que retorne daquela posição em diante. E eu não quero ter que colocar até onde vai a string. Basta colocar só o valor de início. Se você colocar só o valor de início, ele vai retornar a string daquele ponto em diante. Split. Essa foi o que eu acabei comentando em array, mas na verdade é daqui. Que eu posso pegar uma string e quebrar a partir de um padrão, um separador que eu vou utilizar. E aí, se eu não quiser mais do que x elementos, é só colocar o número máximo de elementos que eu quero aqui no limite. Vamos fazer o teste. Texto Casa Eu Estou em minha casa. Uma frase bem sugestiva para o momento que a gente está vivendo agora. E aí, se eu utilizar o split, ele vai retornar um array contendo a string quebrada. Se eu não passar nada, por padrão, aliás, por padrão não, desculpe. em Java, por padrão, ele quebra a partir do espaço. Aqui não, ele me tornou um elemento só porque eu não coloquei o separador. Criou um array com o conteúdo todo. Eu vou ter que colocar realmente aqui o espaço. Aí agora sim, ele me devolveu um array quebrando a partir do espaço. Em Java, por padrão, quando eu não especifico o que vai quebrar e... em... em... em Java não, desculpe, em PHP, quando eu não especifico ele vai supor que é o espaço. Aqui não, eu tenho que realmente dizer qual é. Então, coloquei aqui o espaço e ele agora quebrou. Então, ele devolveu um array quebrando a string a partir do padrão espaço. Tem que ser só um caractere? Não. Pode ser uma string. Então, por exemplo, se eu quiser que quebre a partir de um verbo, aliás, a parte da preposição que está ali. Pronto. Eu estou até antes da palavra. Veja que o espaço entrou agora porque o espaço não é mais meu objeto de quebra, um identificador para quebrar e continuando depois. Ele quebrou a partir da palavra. Então, isso aqui você pode utilizar, por exemplo, em processamento de linguagem. Peguei uma frase, eu quero processar, eu quero identificar as palavras, eu posso quebrar baseado em espaço, ele vai aumentando a cada palavra, eu uso cada palavra como um token para identificar se ali é um verbo, um substantivo, um pronome, etc. Mas, deixa isso para outro momento. A gente fala de processamento de linguagem natural em outra área. Quem sabe quando a gente fala a respeito de inteligência artificial. Voltando, então, ele não está alterando a string. Por quê? Porque eu posso precisar da string ainda como ela estava antes. Ela me retorna, então o ideal seria que eu guardasse em algum lugar. Então, eu posso criar aqui partes, pronto, palavras de texto, quebra a parte de espaço, eu tenho agora as palavras. Olha que interessante, eu tenho agora um array com as palavras que tem na frase texto. E aí, eu poderia utilizar isso aí, como eu falei, em processamento de linguagem, para identificar adjetivos, verbos, determinar os sentimentos, as emoções, a partir das palavras, verbos como gostar, ou odiar, exprimir sentimentos. Eu falei de split, ah, eu posso passar o número de elementos que eu quero, deixa eu colocar agora com o quantitativo, no máximo 3. Se ele não atingir o máximo, não tem problema, vai retornar o que ele encontrou. Mas se ele tiver mais partes do que aquela quantidade, ele agora só vai me retornar com o total que eu pedi. Então, isso é interessante, quando estou processando, eu não quero que tenha mais do que x elementos. Eu tenho toLowerCase e toUpperCase que servem para retornar string todo em maiúscula, se for o Uppercase, ou todo em minúscula, se for o lowercase. Então, eu tenho só uma letra maiúscula aqui, em texto. Se eu colocar aqui toUpperCase, ele vai me retornar o texto todo em maiúscula. Se eu fizer o contrário, toLowerCase, ele vai me retornar todo em minúscula. É interessante isso, quando eu estou fazendo comparações, e eu quero evitar que, por causa de uma letra, uma palavra é diferente de outra. Aí volto, mais uma vez, quando eu falo de processamento de texto, a gente acaba falando muito processamento de linguagem natural. Mas, quando eu estou fazendo algum processamento em cima de textos, e eu preciso comparar, e eu quero encontrar uma palavra, por exemplo, eu quero saber se a pessoa utiliza a palavra casa, lá, residência, então, nesses casos, seria interessante eu reduzir tudo para minúsculas, ou maiúsculas, porque fica mais fácil para comparar. Porque, de repente, a pessoa escreve casa, a maiúscula, ou, toda maiúscula, só primeira maiúscula, toda em maiúscula, ou, nenhum em maiúscula, né, e aí isso vai dificultar para mim quando eu for comparar. Se eu chegar aí, utilizar a função to lowercase em cima dela, vai ficar tudo em minúscula, fica mais fácil para eu comparar, porque eu só preciso comparar com casa, tá? Então, eu poderia fazer isso aqui, olha, to lowercase, para pegar a frase em minúscula, né, vou guardar em outro lugar aqui, frase, guardei, e aí eu quero saber se a pessoa expressou, é, negação, então, para saber se a frase é uma negação, eu vou testar palavras negativas, incluindo o não, né, então, index of não, né, na frase já me retorna, só que eu tenho que tomar cuidado porque às vezes eu quero saber a palavra não mesmo, e aí pode acontecer de, em um dado momento, ter uma palavra que contém dentro dela a palavra não e não é não, tipo, por exemplo, a não, e aí daria errado, né, não é não, ele não falou não, ele falou a não, então, para evitar isso, eu poderia primeiro quebrar em palavras, claro, eu estou simplificando aqui, porque eu posso ter que tirar vírgula, pontuação, para não confundir, né, porque eu posso ter uma vírgula depois da palavra, ela vai vir aqui junto, e aí fica um pouquinho bagunçada que eu for comparar, eu removeria os caracteres, mas agora que eu tenho isso aqui quebrado, eu posso verificar se uma das posições desse array é a palavra não, e aí veja que ele está me retornando que não, não tem a palavra não, então, é claro que eu estou simplificando aqui, mas já significaria que essa frase não está na negativa, né, na língua portuguesa é negativa, se eu tiver a palavra nunca, ainda assim, pela regra é afirmativa, mas quando a gente está falando de sentimentos, o nunca para a gente é uma negação, né, mas, enfim, eu acho que vocês entenderam mais ou menos como funcionam essas funções, né, e agora eu vou falar da object, tá certo, eu não costumo cobrar ela nos nossos trabalhos, porque a gente não usa tanto esse objeto global, mas ele está aí, ele é disponível, é a partir dele, do construtor de object, que a gente vai criar nossos construtores, tá, todos herdam, vamos assim dizer, se a gente tivesse o conceito de orientação a object mesmo, todos herdariam de object, ele tem duas propriedades interessantes, uma é a prototype, que a gente utiliza como um protótipo para poder alterar um construtor de um objeto nosso, de uma classe nossa, classe não, desculpa, de nossos construtores, quem quiser, eu vou depois deixar um material no nosso site, tá certo, falando mais a respeito de protótipos, aliás, já deixei até o link aqui, diretamente para o site da W3, mas eu posso fazer um vídeo depois explicando mais, quem quiser, pode olhar lá que está bem explicadinha essa parte, tá, e também tem o length, tá, veja que eu estou colocando aqui o nome do objeto global, ou seja, eu acesso eles a partir de um objeto global, tá, ou de um construtor, tá, a gente pode fazer um construtor e aí a gente acessa a parte dele, tá, então com o protótipo eu posso alterar o meu construtor, inclusive aqui seria para alterar o construtor de object, e o length de object é sempre um, tá, é um valor padrão, é sempre um, tá, então eu acredito que ele mantém isso para poder fazer uma padronização com arrays, com strings que também tem a propriedade length, agora, alguns métodos que são interessantes que eu posso utilizar, eu tenho um método keys que eu posso utilizar para poder retornar todas as chaves, todas as propriedades que existem no objeto, vamos criar aqui um objeto aluno, já tem até o exemplo que eu fiz da última vez, né, então eu tenho agora aluno que tem matrícula e nome, se eu quiser retornar todas as chaves, todas as propriedades que existem nele, eu vou, a partir do objeto global object, utilizar o método keys, passando o objeto que eu criei agora, o objeto aluno, ele vai me retornar um array contendo só as propriedades, veja que é um array contendo só as propriedades, não contendo os valores, vou mostrar aqui a aluno de novo, aqui é a primeira propriedade e aqui foi a segunda propriedade, se eu quiser só os valores, eu tenho o método values, veja que aqui agora está retornando só os valores, o valor 1 da primeira propriedade e o valor 2, o valor 2, desculpa, o valor João da segunda propriedade, eu posso usar keys e valores, mas pode ficar meio confuso, usar um array que tem propriedades, um outro que tem os valores, e se eu quiser que ele me retorne como um array, os pares, propriedade e valor, não tem problema, eu tenho o entries, ele está me retornando agora um array, deixa eu abrir aqui para vocês verem, onde a primeira posição do array, a posição 0, é a propriedade matrícula com o valor 1, retornando como se fosse um array, então se for necessário, eu posso fazer isso, e a segunda posição, a posição 1, ela é a propriedade, nome, desculpe, como string, peraí, acabei clicando ali sem querer, e o valor João, então se eu quiser retornar só as chaves, só as propriedades X, se eu quiser só os valores, e se eu quiser retornar o par, propriedade, valor, como um array, de arrays, nesse caso eu uso entries, tá certo? Bom, é só isso pessoal, ficamos aqui por hoje, como eu disse, vou deixar o link das atividades aí na descrição, para que vocês possam fazer, tá certo? Até mais!